Olá, Péricles, companheiros da Itatiaia, amigos aí da bancada do Bola na Área, estamos chegando. Olá, eu mesmo, que tô aí, opa, dá uma ajeitadinha aqui, cabelinho, show de bola, agora tá gato, hein? O 98 Futebol Clube, Péricles, invade mais uma vez a telinha da TV Alterosa pra falar do Super Clássico. É domingo, tem Cruzeiro e Atlético às seis e meia da tarde no Novo Independência. A polêmica está no ar, torcida única, de novo, aqui em Belo Horizonte, brincadeira, hein? Como é que vão se divertir os torcedores do Atlético, se só os do Cruzeiro poderão comparecer na Arena Independência? Nós, do 98 Futebol Clube, temos a solução. Vamos dar opções criativas e igualmente originais pra você, torcedor do Atlético, curtir o Domingão do Clássico. Vem com a gente que as ideias estão aqui, ó. Chega aí, muita coisa boa, cada coisa bacana, ó, show de bola, pra cá. Bora aí, bora aí, começa aí, bora aí, os patinhos. É legal, meu irmão, tá achando que... Presta atenção, hein, deixa pra mim aqui. Ei, ei, opa. Vem, você quer? Bora, 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 bora de caia, vai, chega, bora, bora. Aqui tem. Ah, não tem, meu filho, lá. Aqui tem. Tem, não tem. Tem maior não? Tem maior não? Sapar! Volta, volta, volta. Chega a ganha, chega a ganha. É truco, né, cara? É seis. Seis, seis, seis. Hoje é dia de clássico, seis, tá louco? Brincadeira, pô. Estragou, se muda aí, né? Seis, seis. Vai todo mundo ir embora? Agora? Ô, velho, você tinha que estragar tudo! Vai todo mundo ir embora, hein?